O assalto aconteceu durante a noite de ontem, quarta-feira, na emergência do Hospital Municipal. Segundo informações, o elemento chegou na emergência como se fosse um paciente, teria chegado ali para ser atendido. E ele acabou anunciando o assalto, levando o aparelho celular da enfermeira que estava atendendo ali na emergência do Hospital Municipal. Esse aparelho celular serve também para atendimento ali no hospital, para onde as pessoas ligam para algum serviço de resgate. Imediatamente, a polícia militar foi até a emergência do Hospital Municipal saber sobre a característica desse elemento. Após tomar conhecimento da característica, a polícia militar começou diligências pela cidade. E na manhã de hoje, conseguiu prender o principal suspeito, Diego Ferreira dos Santos, de 28 anos de idade. Ele estava no bairro do Pajussara. Ele já havia vendido o aparelho celular para uma outra pessoa, que também foi conduzido aqui para a Delegacia de Polícia Civil pelo crime de receptação. Tão logo que nós tomamos conhecimento, as guarnições, coletou as informações, das características, das vestes, dos modos operantes, a gente acabou concluindo que se tratava aí desse elemento Google DG, que tem uma passagem extensa já pelo artigo 157, que é roubo, na cidade de Manaus. Então, está aqui na cidade, com o intuito de cometer esses crimes, mas a gente conseguiu fazer a prisão dele e recuperar o celular da vítima que ele já tinha vendido para um terceiro, por um valor de R$ 60. Então, a gente procura trabalhar de forma ostensiva e previsitiva, mas toda vez que acontecer um crime, a gente vai procurar sempre dar uma resposta para a sociedade. Capitão, qual o local da cidade que esse elemento foi abordado? Ele foi abordado ali em torno do Pajussara, porém, naquela área de difícil acesso, onde tem as crateras, e o celular havia sido entregue já na invasão por trás do cheque moradia. E chegou a reagir de alguma forma? Não, não. No momento que ele foi surpreendido, foi abordado, não teve tempo para reação. O histórico do Diego Ferreira dos Santos é muito extenso na área criminal. Ele já tem passagens pela polícia em Manaus, capital do Amazonas, pelo crime de roubo também. Aqui em Monte Alegre, ele também já foi preso outras vezes. No início de março, nós fizemos uma prisão dele. O mesmo tinha roubado uma motocicleta. E no estado do Amazonas, tem uma ficha já extensa de diversos delitos relacionados ao roubo. Quanto a essa outra pessoa que foi apresentada aqui na delegacia, foi por receptação? Isso, exatamente. A receptação é um crime. Então, a gente procura até orientar a sociedade para que tenha atenção em comprar produtos muito abaixo do valor. Um exemplo, um celular que custa em torno de R$ 1.000,00 e R$ 1.500,00, ser vendido a R$ 60,00, é de se desconfiar que é produto de roubo. Então, uma vez que ele comprou, ele se colocou nessa situação de crime, a gente faz a apresentação para que ele também responda pelo seu crime. Teve também a agilidade na venda, porque o roubo foi na noite de ontem e já havia vendido o celular, agora, quando capturado pela manhã. É, a ideia, infelizmente, é viciado também em drogas. Então, a ideia deles é justamente ter algo para ele poder deixar na boca de fuma ou trocar. Quando ele não consegue trocar, ele vende por um valor baixo e faz a compra da droga. Aqui na Delegacia de Polícia Civil, o suspeito, o Diego Ferreira dos Santos, negou que teria roubado esse celular na noite de ontem. Mas o celular foi encontrado com a pessoa que ele havia vendido. Diego, a informação que nós temos aqui é que tu já tem passagens por 157 lá no estado do Amazonas. A polícia já puxou tua ficha. É pra lá. Aí tu acha que eu vou ficar roubando. Aqui também você já tem passagem. Aqui de quê? Você foi preso com um veículo que estava adulterado. Veículo de quê? Aqui em Monte Alegre você foi preso com um veículo que estava... Estava adulterado. Estava na sua posse. E esse assalto que você cometeu ontem, como foi? Como foi o assalto? Pelo fato do dono não ter vindo aqui, não caracteriza crime ou não? Você já tinha vendido o celular para esse rapaz aí? Não vendi para ninguém não, pô. Essa caiu, Diego. Fala aí como foi que aconteceu. Vai lá perguntar da mulher lá. Ela vai vir aqui depois e vai confrontar com você. Está nova. Aí o cara vem falar que diz que eu roubei cento e pouco já. Está nova. Foi um aparelho celular. Como foi que você entrou lá e pegou o celular? Estava no hospital, ó. Você estava embregado? Estava sob efeito de droga? Estava doido. Eu estava perturbado da cabeça. Então você assume que fez quando estava perturbado da cabeça? Você está se contradizendo. Uma hora você diz que estava bom, não fez. Outra hora estava doido e fez. O cara vem falar que eu roubei cento e pouco já. Olha o papo dele. Você está falando que roubou o celular aqui, Diego. Como foi a história do celular? Ele falou que eu roubei cento e poucas pessoas aqui já. Como foi, não? Eu estou falando contigo dessa de ontem à noite. Como que foi? Não foi. Está aqui. O Diego sendo apresentado aqui, ele não quer falar. Esse aqui foi o que comprou o celular. Quanto foi que você comprou o celular? Ele não comprou nada, não. Você não sabia que o celular era produto de roubo? Não. A polícia militar conseguiu dar uma resposta rápida, conduziu os dois elementos aqui para a delegacia, apresentou ao delegado de polícia civil. Haja vista que se trata de um procedimento flagrancial, vai ser lavrado o procedimento de autosprisão em flagrante contra esse indivíduo. A resposta foi dada, uma resposta rápida. Ele entrou lá e simulou estar armado. Nesse caso, ele abordou e pediu os pertences da vítima, pegou todos os pertences. A saber, foi um celular, que posteriormente foi encontrado e referido celular, e o indivíduo que estava com o celular também está sendo apresentado. Ambos responderão, cada um na sua modalidade. Haja vista que um vai responder pelo crime de roubo, né? Haja vista que foi confirmado que ele realmente praticou o roubo, e o outro vai responder pela receptação. Haja vista que foi encontrado com um produto de crime. Segundo o delegado de polícia civil aqui de Monte Alegre, o elemento, o Diego, principal suspeito, vai responder também por crime ao patrimônio público por conta do celular roubado da emergência do Hospital Municipal de Monte Alegre. Tudo isso vai entrar na atenuação da pena, né? Na comutação da pena. Haja vista que a gente está falando de uma pessoa que estava no seu horário de trabalho, servindo o público. Tudo isso chama também ao clamor popular, porque a pessoa estava salvando vidas, né? Uma importante função na sociedade, e aí ela foi abordada, e nesse ato aí também tem a questão de temer pela sua vida. Então, é uma atenuante aí, é uma agravante, na verdade, contra o crime contra o patrimônio público, né? Haja vista que ele roubou um celular funcional. Delegado, esse elemento aí não é aqui de Monte Alegre, apesar de já ter passagens aqui pela delegacia. E é do estado do Amazonas, e a informação é de que ele já foi preso antes pelo crime de roubo também lá no estado do Amazonas. A polícia civil, evidentemente, vai puxar a ficha criminal desse elemento para saber se ele deve alguma coisa para a justiça. Exatamente. Nesse exato momento, já foi entrado em contato com o pessoal lá do Amazonas. A gente tem uma parceria forte lá com os delegados de polícia civil do Amazonas, estado do Amazonas. E agora a gente vai ver a vida pregressa dele, né? Verificar a atuação dele. Já foi constatado que ele realmente responde pelo artigo 157, né? Roubo. E aqui na modalidade também ele tentou fazer isso aqui na nossa cidade, mas a nossa cidade tem uma atuação muito forte da polícia e já coibiu, né?